Quais são as grandes recordações que guardam destes 25 anos de Íris? Destes 25 anos de Íris fica a estrada, a recordação da estrada, bons momentos que passámos na estrada, os concertos, o público, conhecer gente nova de diferentes culturas ao longo do país todo, as ilhas fenomenais, depois o convívio com outros artistas em vários palcos que nós pisámos. Para mim é esta a parte mais importante. Ainda se lembram da vossa primeira atuação? Lembramos sim senhor, foi no Largo do Carmo, em Faro, foi um grande concerto, foi emotivo devido à primeira atuação e à apresentação do primeiro álbum. O Chico arrasa, o Chico lembra-se bem. Eu lembro-me perfeitamente deste primeiro concerto porque estava super nervoso e quando chego e olho para ali e vejo todo o recinto do Largo do Carmo cheio e ainda por cima os prédios completamente cheios de gente foi uma espécie de aflição. Mas depois, no final, foi fenomenal. Como surgiu a oportunidade de juntar de novo a quase total formação inicial dos Íris? Bom, nesta comemoração dos 25 anos do primeiro álbum, porque são 25 anos, é importante, nós tínhamos planeado a comemoração para este ano, no entanto, acontece esta fatalidade do nosso querido Marinho partir e deixarmos. E então nós pensámos seriamente o que é que iríamos fazer. Entretanto, a seguir surge uma hipótese, na busca de um baixista e de um baterista, surge a hipótese de voltarmos a ter o Chico e o Thierry, o que faz encaixar as peças. Tínhamos o Chico e o Thierry porque são bons músicos, da mesma qualidade dos outros que nós tínhamos, portanto, ninguém aqui é melhor que outro, mas são bons músicos e fazem parte do primeiro CD, ou seja, encaixam perfeitamente nesta comemoração dos 25 anos. A oportunidade surgiu e seríamos estúpidos se a perdêssemos, portanto, ter o Thierry e o Chico é uma cartada de ouro. Esta celebração dos vossos 25 anos traz aí uma nova vida aos Íris? Nesta celebração dos 25 anos, quando a banda fica em baixo, portanto, com este desaparecimento do Marinho, nos passou pela cabeça parar. Mas depois desta injeção de energia com o Chico e com o Thierry, deu-nos uma vontade de continuarmos, portanto, é uma injeção de energia que temos, portanto, pode-se dizer que traz uma vida nova aos Íris, uma vida nova com elementos antigos, o que é muito bom. Para além do concerto do dia 7 de setembro em Faro, vão continuar a celebrar estes 25 anos? A celebração destes 25 anos vai ser feita durante toda esta época, que se não tivéssemos esta história da pandemia, todos os concertos seriam baseados nesta celebração dos 25 anos. Portanto, nós preparámos isto para fazermos uma turné, com base nos 25 anos, portanto, com a apresentação do primeiro álbum, como se tivéssemos gravado agora o primeiro álbum. Portanto, seria toda esta turné. Portanto, nós vamos manter isso, portanto, todos os espetáculos que aparecerem serão com base na comemoração destes 25 anos do primeiro CD, vão dar bem ao cão, iremos tocá-lo na íntegra, e mais alguns temas que as pessoas gostam de ouvir, é claro, este vai ser a essência do nosso espetáculo. E, entretanto, estamos preparando músicas novas, portanto, esta celebração vai continuar ao longo desta turné, que logo que passa esta pandemia, nós poderemos fazer, queremos correr o país todo a fazer este espetáculo. O Thierry e o Chico regressaram para ficar, ou só vão estar nos concertos de comemoração dos 25 anos da banda? O Thierry e o Chico voltaram para ficar, ponta centro. Eu gosto, o Carlinhos sente-se contente por isso, o Flávio também, e o Thierry e o Chico estão super contentes por voltar à família. Portanto, todos nós fazemos uma família feliz. Para quando novos originais ou novas versões à iris? Este familiarizar novo, portanto, nós tivemos que nos habituar a tocar juntos outra vez. E isto faz-nos criar aqui vontade para fazer novos temas e novas versões, que já estão a acontecer. Portanto, em princípio, no final deste ano, já nós vamos ter um álbum preparado. Mas não tem que sair já. Primeiro, com este atraso todo, nós queremos aproveitar a deixa e comemorar estes 25 anos. Só depois, então, iremos pensar quando é que vamos editar o álbum novo. Mas já temos ideias, muitas. Muitas ideias. Para terminar, o que podemos esperar deste concerto de comemoração dos vossos 25 anos, dia 17 de setembro, no Largo da Sé, em Faro? Olha, o que podemos esperar, pelo menos na minha ideia, um grande espetáculo. E para mim, que não fazia parte nesta altura, mas gosto muito destes temas todos. E na altura adorei este álbum estando de fora. E para mim é uma alegria enorme poder tocar este álbum todo. Fez parte da minha juventude. Para mim, voltar a esta banda é sempre muito bom. Devido a ter feito o primeiro álbum também. E tocar-lo ao vivo é sentir uma emoção muito grande, com muito power e muita energia em cima do palco. Pois, para mim, vai ser um dia especial. Estou a tocar em casa. Dia 7 de setembro é um dia especial para mim. E vai ser voltar a tocar com os íris. Vai ser voltar a tocar em Faro, que toco muito pouco em Faro. Vou tentar dar a mesma energia que dei há 25 anos atrás. Tentar. E espero que seja um espetáculo memorável, como muitos que foram feitos anteriormente. e aí Obrigado.